Surpresa! Sei que a Emily vira essa flor. Sou uma planta. Será que ela ficaria triste se o vaso caísse e a rosa sumisse? Miguel, dá o alerta. Obrigado, confio! Meu Deus, como é que eu não vi isso aí? E a maldade gera desconfiança. Eu deixei o vaso com a rosa no patente da janela. O vento deve se derrubar. Isso ou alguém derrubou ela de propósito? Quem faria isso? Nesta segunda, nove da noite. Chiquititas!